Hoje é dia 17 de fevereiro de 2022, 9 horas e 40 minutos. Uma manhã nublada, nós estamos realizando o culto cristão no ar em Franca, São Paulo. Optamos nesta fase pela leitura da seguinte obra. A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma obra de Camille Flammarion. Camille Flammarion é um astrônomo que utilizou a mesma metodologia que ele utiliza para registrar os fenômenos que ocorrem na abóbora celeste. Aplicou esses mesmos estudos às ciências psíquicas, ao estudo do que vai na mente e nos mistérios da imortalidade em relação ao ser humano. Ele, com esse título, A Morte e o Seu Mistério, escreveu três volumes. O primeiro volume se refere à aparição de fantasmas, à manifestação de fantasmas de vivos e bem-vivos. As pessoas que gostam de plena saúde estão em seu dia a dia normal e em determinado momento se tornam duplos. Então, a manifestação do duplo. Então, aqui está o corpo físico e aqui ao lado está alguma coisa, que eles chamam de fantasma, que se apresenta em determinados locais, onde uma pessoa pode perceber ou ver, interagir, ou mais de uma pessoa, inclusive. E manifestações estas que podem até chegar ao ponto de conversar com a pessoa, sentir o hálito da pessoa. A pessoa, esse duplo, esse fantasma de vivo, ele pode movimentar objetos, quebrar objetos, rachar uma mesa, quebrar uma mesa. Então, é como se o indivíduo tivesse se tornado dois, aonde ele está aqui e está lá, a uma distância que não tem limites. Então, ele junta, ele vai fazendo uma coletânea. A mesma coisa acontece com o fantasma dos morimbundos. Então, o indivíduo está há uma semana, dois dias, há horas da sua morte e da mesma morte, da mesma forma. Esse indivíduo que está vivo e bem vivo, porém quase morimbundo, né? Ele se apresenta em algum lugar. Então, o primeiro e o segundo volume, no caso este aqui é o segundo volume, durante a morte, segundo volume, durante a morte. Ele vai selecionar esses casos em particular. E, finalmente, no terceiro volume, depois de ter preparado nossos espíritos, né? A nossa vida íntima para as ocorrências de fantasmas de vivos, ele finalmente apresenta o fantasma dos mortos. Indivíduos que estão mortos há horas, há dias, há meses, há séculos. E ele se apresenta. O que não é novidade de hoje, porque nós estamos em 2022, no mês de fevereiro, e se a gente buscar ocorrências na internet, tipo sobrenatural, aparição de fantasmas ou coisas do gênero, a gente vai encontrar até grupos despreparados, os indivíduos que se armam de armas de grosso calibre, bestas, né? Que é aquela flechinha movida por um gatilho, facas. Aí eles passam na igreja, benzem, né? Passa água dentro, joga sal, e cria todo aquele mistério em torno da preparação de suas armas para atingir fantasmas. E saem por aí gravando, e muitas das vezes a coisa fica interessante. O curioso é que eles estão com a intenção de lacrar, de fazer seguidores na internet, mas que no final das contas acabam colaborando, porque logo que eles se dão de frente com um desses fantasmas de mortos, eles fogem, saem correndo, e fica ali o slow motion para mostrar antes da correria, né? Há até um caso. Atualmente eu já percebi três grupos nesse sentido. Um grupo brasileiro, um grupo americano, e um grupo inglês, que ele sai com esse filtro. Um desses grupos, não sei se o inglês ou o americano, há o brasileiro também. Então já são dois grupos, um de um adolescente, e o outro de uma pessoa aí lá com 45, 50 anos, em que eles têm equipamentos, têm aparelhos que são capazes de medir a radiação, a radiestesia do ambiente, e o que o aparelho mostra geralmente se confirma durante a manifestação de fenômenos, né? Por ali. Nesse grupo de pessoas mais idosas, vamos dizer assim, também munidos de escopeta, de pistola, um dos integrantes da equipe fica medianizado, e eles ficam preocupados, porque o cara está com a arma na mão, está com faca e tal, ah, fulano, o cara está sonso, né? Aí tira as armas dele, e conversa com o espírito. Oh, você não tem autorização para utilizar esse corpo aí e tal, e de repente tenta lá um interloco. Então, o estranho nisso é o seguinte, perante os espíritos, a autoridade que se tem é moral, é o diálogo, não existe armas, não existe enfrentamento bélico com os espíritos. Está parecendo até a Idade Média, onde as pessoas iam para a folia, por terem qualquer tipo de manifestação, neste sentido, ou em qualquer outro que justificasse a colocação da pessoa nas trilhas do santo ofício, né? Mas, de qualquer maneira, eles corroboram através de imagens gravadas, inclusive por câmeras de segurança, já é outro campo, né? Mas, de qualquer maneira, em se referindo a um estudo cego, à época de Camille Flammarion, havia muitos pesquisadores e se organizaram na França, na Europa, vamos dizer assim, e na Rússia, sociedades psíquicas, e ali estavam Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Myers, e uma série, Albert de Rochas, um príncipe pelo nome dele, não me recordo o nome dele, mas que foi citado neste trabalho do Camille Flammarion. E, com isto, se busca registrar o fato. Nessas sociedades psíquicas, haviam pessoas espiritualistas, pessoas que reconhecem a imortalidade, portanto, alguém, o ser humano, sobrevive à morte do corpo físico. Mas também haviam materialistas, indivíduos que justificavam de todas as maneiras, inclusive, Alexandre Xacófito, que é o o doxo, que é a semelhança de Gabriel Delany, faz uma comparação entre o espiritismo, porque Kardec é contemporâneo deles, e o animismo, animismo e espiritismo. E ele conclui Alexandre Xacófito no final de suas quase 500 folhas de apontamento. Que não há fenômeno espírita sem a presença do animismo. Não há como um espírito desencarnado se apresentar na terceira dimensão, nesse universo de relação de terceira dimensão, sem que haja um médium, sem que haja a interferência um pouquinho do médium, um fenômeno que o espírito quer apresentar. Até mesmo nas materializações, os fenômenos de materializações. E, de outra forma, não há como você jogar apenas para o animismo, apenas para a ação do encarnado, sem a participação dos desencarnados, porque esse mundo desconhecido, vamos dizer assim, do mundo dos espíritos, esses fenômenos da alma, tem que ter alguém colaborando no plano espiritual, alguém que conheça bem o fenômeno que está acontecendo para auxiliar o indivíduo que, muitas vezes, é chamado paranormal. paranormal o que quer? É jogar todo esse fenômeno apenas para a ação dessa tempestade que acontece na relação entre os neurônios. Então, será que essa fonte de energia que circula nos neurônios é capaz de justificar, de explicar, de dar conta de todos esses fenômenos que são narrados por esses psiquistas e por essas obras que nós estamos nos referindo? Certamente não. Então, o Alexandre Ksakov, ele tinha muito material, a semelhança do que aconteceu com Flamarion, e ele se serviu de um pesquisador psíquico, um indivíduo materialista que não acredita em Deus, não acredita na imortalidade, acredita que, de alguma forma, se é possível explicar. Então, a Ksakov provocou esse indivíduo dizendo o seguinte, ele deu a metodologia que eu devo utilizar para juntar e ele assim fez. Ele sempre o nome do estudioso, e ele vai seguindo, seguindo, seguindo. E quanto mais o Alexandre Ksakov cerca de fatos e mais fatos para mostrar que aquela maneira de se pesquisar, proposta pelo materialista, também estudioso do ciclo, professor, universitar e tal, ele vai apresentando outras e outras cenões e porquês e vai distorcendo. Então, à medida que o Aksakov vai, Alexandre Aksakov, o russo, vai apresentando fatos e mais fatos, ele vai terdiversando até que chega ao ponto do ridículo. e quando ele chega ao ponto do ridículo de sair até do campo da seriedade científica, chega um momento em que o russo, o Aksakov, falou, olha, eu fiz tudo o que ele propôs e agora, não tendo mais justificativa, que continua alegando, não faz sentido, ele abandonou os processos propostos por esse senhor, mas ele agradeceu muito, porque não fosse a, o que ele achou, que a seriedade por parte do ateu, vamos dizer assim, ele não teria como dar uma direção porque tinha muito material e não sabia qual a direção que ele deu com esse material, então ele achou que o cara era sério, até que o cara cai no ridículo, e aqui vai um desabafo pessoal, o padre que o padre que o padre que o padre que o padre apesar de ser padre, ou seja, de olhar as coisas com vistas à imortalidade, preso aos dogmas da igreja católica apostólica romana, ele vai questionando tudo, nega tudo, zomba de todo mundo, irônico na última, fazendo propostos, mas prove isso para mim que eu dou tantos mil dólares, tantos milhões de dólares, sempre jogando dinheiro como um desafio para que as pessoas provem para ele, e foi irritando todo mundo, irritou todos os médios, todas as pessoas que lidavam com a imortalidade, com seriedade, né? E eu achava legal, sabe? Eu falava, poxa, que homem sério, né? Eu admirava o padre que é vida, até que a semelhança com o que aconteceu com o Alexandre Kizakov. Um dia eu escutei uma coisa, uma declaração do padre que é vida para uma entrevista jornalística, que eu fiquei um boco aberto, falei, poxa, e eu pensei que esse homem era sério. Ele se entregou e eu vou dizer o que aconteceu. Como ele negou todos os fenômenos de, vamos dizer, paranormais como sendo uma ocorrência, né? De espíritos que estavam se apresentando, a jornalista jogou para ele, né? fez uma contra-oferta, né? Na pergunta, dizendo o seguinte, então, afinal de contas, aonde ocorrem os fenômenos sobrenaturais? Porque não existe o sobrenatural. Olha a pergunta equivocada. Existem os fenômenos naturais, porque quando a gente lida com a imortalidade, com tudo isso que nós vamos nos referir aqui agora, nós estamos lidando com fenômenos normais. São fenômenos desconhecidos, fenômenos ignorados, fenômenos que a pessoa se mune de preconceito devido a paradigmas, dogmas, conceitos enraizados na cultura desta, daquela comunidade, hipnose, e não quer saber, não quer nem avaliar. O próprio Camille Flamareon cita aqui um pastor, um indivíduo que fala o seguinte, do alto de seu púlpito, na época, estava em modo o mesmerismo, o magnetismo, o uso da hipnose, e depois vai se destobrando a hipnose, vai se destobrando em outros, em outros nomes, né? e outras utilidades, mas de qualquer maneira a hipnose foi utilizada por Freud, por Jung, para o estudo da psique humana. Então o pastor disse o seguinte, olha, eu não acredito, não acredito nesses fenômenos de mesmerismo, de hipnose. O assunto nem era espiritismo, era só a hipnose. E, até que se ele prove, né? Opa, até aí, né? Beleza, né? E também, ninguém vai conseguir me provar porque eu não tenho o hábito de frequentar esses locais aonde esses fenômenos ocorrem, são demonstrados, são alvos de estudo. Peraí, quer dizer que você não acredita porque você não viu e você também vai continuar não acreditando porque você não vai procurar saber, não vai participar de um lugar desse, ter uma demonstração do fenômeno. ou seja, uma incoerência, né? E assim ocorreu com o Quevedo. Ele disse que o único local em que esses fenômenos realmente ocorrem, mas aí ele faz toda uma seleção, tal, é dentro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. ele é padre, tudo bem, mas ele se diz pesquisador dos fenômenos paranormais, dos fenômenos que o dia a dia e até mesmo que os dogmas da Igreja Católica colocam ali certos obstáculos para estudo, porque afinal de contas isso é bruxaria, isso é coisa do demônio, isso é coisa do capeta, né? Tem que ser levado para fogueira uma coisa dessa. E ele fala que esse tipo de fenômeno só é possível ocorrer dentro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Qual é o critério científico para isso? Para ele afirmar que somente os fenômenos que ocorrem dentro da Santa Igreja Católica Apostólica Apostólica Romana são verdadeiros e o resto tudo é mentira, é mentira. A pessoa está interessada em ganhar dinheirinho. Allan Kardec, que é contemporâneo de todos esses estudiosos, ele fala o seguinte, quando existe um interesse financeiro, é impossível. né? Mas, quando não há interesse financeiro, uma vez eu comentei isso com um colega, ele falou, não, existe um interesse em erro. Às vezes, é o prazer de estar em evidência, às vezes, não há necessidade do dinheiro, do indivíduo, quer aparecer. Mas e quando? Essa situação de aparecer é só para levar a tapa na cara. Você perde o emprego, você é humilhado, perde o seu casamento, é alvo de deboche das outras pessoas e não é então que você persevera na informação. Por quê? Você percebe? Se você não está ganhando nada, está sendo prejudicado, está perdendo tudo o que você tem, isso é motivo de vergonha para a família, você é vergonha social em fazer essas afirmações, você percebe? Então, qual a motivação? Certamente é porque a pessoa é fiel a si própria em relação ao que aconteceu. Nessa obra, a gente vê muitos casos assim. A pessoa tem honestidade, tem curiosidade de apresentar o caso, eles chamam ao mestre, ao mestre Flamarião, mas pedem para que o seu nome não seja colocado porque eles não sofram sanções para que não tenham problemas junto à comunidade em que vivem. Outros não, outros podem impor o nome, assimilagem, mas os fatos então são atemporais, são de todos os tempos, são de todos os países, de todas as épocas, de todas as nacionalidades, e hoje então nós temos a mediunidade exposta, escancarada no YouTube. Cabe-nos procurar. O nosso esforço de hoje é mostrar o trabalho de Camille Flamarião. Prefaceando esta obra, ele apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para com o homem. E apesar disto, temêmo-la como se fora o pior de todos os mares, os mares, os mares, a tendências, com a tendência. Acabais de me condenar a este epílogo da vida na forma, condenásse-nos a morte. e a voz divina que sempre se fez ouvir no hino de minha alma, nesse momento se calou. Essa voz nunca me abandonou e ela agora está em silêncio. então eu entendi que o que está ocorrendo é para um bem. Então, entrego-me, submeto-me a sanção que me foi imposta. certamente os meus acusadores, os meus juízes, hão de submeter-se ao próprio julgamento, à própria condenação. É deste modo que as coisas deviam passar, se no meu entender tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem ao qual ocorre comigo o próprio, o que neles existe de mortal, entrega-se, desagrega-se e vai para os braços da natureza. Entretanto, o que há de imortal, incorruptível, retira-se intacto. nós estamos no capítulo 8 do segundo volume da obra A Morte e Seu Mistério e aqui se trata das sensações mentais à distância, morte ou acidentes, sensações mentais à distância, de mortes ou acidentes sem fenômenos físicos. Aqui há um pensamento de Bauer, Litton, Zanot, Mico. Ele sentia-se submetido às influências solenes da natureza. Ele se sentia submetido as influências solenes da natureza. Magnetismo vasto, magnetismo infinito, que é a vida, a vida da criação, que prende o átomo ao Universo. Nós paramos a leitura na página 221. Por este revelar, tão leal e sincero, sentimos claramente que houve transmissão telepática entre a senhora Berstein e a sua irmã do México para Nova York. No momento da morte de sua mãe e que o afeto da genitora por estas filhas se associou a tal transmissão. Então, Zan Maria vai procurando esclarecer uma ocorrência que nós citamos anteriormente. Tais sensações mentais, a distância de mortes ou doenças dos seres amados observam-se em todas as nacionalidades. As duas comunicações precedentes foram enviadas do Canadá aos Estados Unidos. Eis uma recebida da Turquia asiática. Sabendo que o Senhor recorre preciosamente tudo quanto se relaciona à telepatia, permita-me contar-lhe dois casos passados em nossa cidade, permitindo-lhe que, no caso de publicar minha carta, que não revele, senão, as iniciais dos nomes que lhe confiam. O Senhor e Senhora T. Ponto, tinham uma prima, a Senhora de Ponto, que vivia na França. Uma noite, acordaram bruscamente, o Senhor de Ponto, disse à sua mulher, acaba de despertar de uma sensação estranha. Tem um péssimo pressentimento acerca de sua prima de Ponto. Estou certa de que ela morreu, exclamou. De repente, a Senhora de Ponto, porque vi em sonho a sua casa deserta e a sua filha toda de luto que chorava. O relógio marcava duas horas e meia. No dia seguinte, receberam a notícia do falecimento ocorrido às duas horas e meia e verificaram então o momento. Continua Flamarion, esta é uma comunicação entre um agonizante e pessoas vivas, mas a história seguinte refere-se a duas pessoas vivas e de perfeita saúde. Abre aspas, o senhor N. havia encomendado ao seu farmacêutico alguns medicamentos e este se descuidara ao os preparar durante uma semana. Certo dia, o médico a quem tal demora muito contrariava, deitou-se com a intenção de ir admoestar o farmacêutico. durante a noite acordou ouvindo distintamente uma voz que lhe dizia às sete horas e meia da manhã. O doutor viu seu relógio marcar três horas e meia. No dia seguinte dirigiu-se à casa do boticário que lhe entregou remédios dizendo ah o senhor deve estar zangado comigo compreendo-o e a noite passada quando o meu despertador me acordou pelas três horas e meia para eu partir para a caça disse a minha mulher estarei de volta pelas sete e meia para preparar os medicamentos para o doutor foi a voz do farmacêutico que o médico ouvira como não me cabe a mim retirar conclusões ou tirar conclusões mas ao sábio e aí ele faz outros apontamentos seguem-se os cumprimentos usuários isso é assinado a 28 de janeiro de 1902 em Esmirna quem assina é Maria Mavrogordato carta de número 1025 do arquivo pessoal de Fó Marião continua Fó Marião sim estudemos tudo sem qualquer ideia preconcebida sem preconceitos e na intenção única de aprendermos uma coisa alguma coisa quanto as conclusões resulta certamente de todos esses fatos que existem correntes psíquicas invisíveis entre os seres humanos as ideias viajam andam no ar como se diz no primeiro desses dois exemplos o pensamento da prima agonizante atravessou a distância que separa a França da Turquia para ir impressionar o cérebro da senhora do senhor e senhora T. o que receberam ao mesmo tempo e sobre duas sensações diversas no segundo caso o telefone mental exerceu-se entre o farmacêutico e o médico esses fenômenes psíquicos de que tantos homens cultos duvidam ainda são observados digamos sobre todas as latitudes sobre todas as condições depois de Montreal México e Esmirna eis uma observação feita em São Petersburgo trata-se de duas sensações de mortes à distância extraio a narrativa seguinte de uma carta que me foi enviada da Rússia em março de 1909 abre aspas fervorosa leitura fervorosa leitora das suas obras pelas quais professo o verdadeiro culto não tenho nenhum interesse em iludir o que lhe escrevo é de profunda verdade é de pura verdade em 1902 vivia em São Petersburgo com meu marido que era professor inspetor no instituto de meninas ambos naturais de Moscou tínhamos deixado ali numerosos amigos entre outros os membros da família mas mas lof composta de dois irmãos três irmãs solteiras e já idosas na minha primeira juventude tive um afeto quase apaixonado por uma das mas lof e conservei sempre por ela profunda simpatia era uma professora de elevado espírito muito instruída bondade verdadeiramente cristã nunca pensava nela mas nos outros durante uma vida aliás durante uma grande doença que me assaltou pouco depois do meu casamento ela veio tratar-me a sua vocação era de devotamento ao próximo desde que estava em São Petersburgo não me correspondia com ela mas queria ler sinceramente ouvir a dizer que a minavam desgostos e que a sua saúde deixava a desejar mas não sabia que ela estivesse seriamente enferma no mês de fevereiro de 1902 tive um sonho que me deixou penosa impressão vi claramente um cortejo fúnebre e ouvi a voz que me dizia é o enterro da senhora Sofia Masloff de manhã falei deste sonho para o meu marido que querendo tranquilizar-me replicou Ah isto é sinal de longa vida Três dias depois meu filho de 18 anos de idade voltou ao colégio trazendo alguns livros embrulhados no jornal era o Novoier Vremia que tanto eu como meu marido nunca liamos por causa de nossas opiniões políticas li todavia neste jornal certo dia e por acaso um dos artigos assinados pelo senhor sobre astronomia do qual fala no Estela página 353 353 tendo meu filho deitado jornal no chão levantei-o de repente caiu-me sob os olhos a notícia do falecimento da senhora da senhorita Masloff e do seu enterro em Moscou o qual realizaram no dia seguinte aquele que eu tivera o sonho calculará facilmente que a impressão fosse muito dolorosa para mim e até um ponto assustador escrevi as irmãs da falecida contando-lhes como eu tivera conhecimento da morte da amiga o sonho precedera o enterro segundo o fato passei pela horrível desgraça de perder meu adorado marido em 25 de dezembro de 1907 nem eu nem meu filho esperávamos que ele morresse tão cedo como meu marido continuasse a desempenhar os seus cargos de professor administrador do colégio de meninas em Moscou não quisesse tratar-se não o considerávamos seriamente enfermos enfermo no dia 24 de dezembro meu filho depois de ter seado com sua mulher e dois amigos quis dar um pequeno passeio fazia um lindo luar os seus pensamentos eram alegres agradáveis de súbito eram 10 horas da noite uma ideia terrível atravessou-lhe o espírito e passou imediatamente foi como um relâmpago papá vai morrer um abalo agitou seu ser reentrou na casa e contou tudo a sua esposa que procurou tranquilizá-lo ora precisamente nesse dia 24 de dezembro pelas 10 horas da noite meu amido meu marido saia com uma síncope que o arrebatou em 24 horas ei senhor caro mestre dois fatos inteiramente verificar verídicos que lhe submeto a fim de que utilize deles como lhe agradar para instrução geral carta assinada em Louga 7 de março de 1909 quem assina é Eugênia de Berkow carta de número 1925 continua Flambarion sim observações feitas em todos os países em todas as condições podemos acrescentar em todas as idades mesmo por crianças carta de número 21 não carta de 21 de julho de 1920 assinalou a seguinte observação abre aspas meu marido acabara de contar novamente que perdeu o avô aos 8 anos de idade e que o velho fora encontrado certa manhã no assoal de seu quarto inanimado havia três dias que ficava de cama ora uma noite como meu sogro tivesse ficado perto do doente minha sogra fora para sua casa repousar um pouco perto dos dois filhos que dormiam de repente meu futuro marido ergueu-se na cama bradando a mamãe mamã mamã que fazes tu dormes mas o avô morreu um pouco impressionada minha sogra mandou calar o seu filho ainda criança e tornou a deitar-se entretanto a dormir e entrando a dormir imediatamente tanto mais que nem sequer havia despertado pelas quatro horas da manhã meu sogro entrou em casa e disse a sua mulher minha pobre amiga tudo acabou seu pai morreu a que horas pela meia noite exatamente a hora em que o filho a advertia advertira de resto ao acordar de manhã não conservava a mesma recordação do que se passara meu marido tem atualmente 49 anos está pronto a certificar o fato assim como minha sogra que ainda vive e há um mês me contou se o senhor assim o quiser isso será fácil quem assina é Joana Lumet em Paris carta de número 4207 só para você ter uma ideia da numeração das cartas né então Flamarion tinha um volume muito grande em seu arquivo pessoal de correspondência a explicação disso é que ele escrevia num jornal conforme citado anteriormente e as pessoas então se encantavam com aquelas informações principalmente porque Flamarion não apresentava conclusões definitivas deixava sempre o fato em aberto então ele atraia atenção de pessoas crentes de diversas denominações espiritualistas e a atenção inclusive de ateus porque ele não discriminava ele apresentava fatos comentário de Flamarion a transmissão telepática não me parece absolutamente certa porque a criança ouvira falar no estado desesperado em que seu avô se encontrava se encontrava pode inscrever-se todavia nos fatos a cotejar possui muitos análogos na minha coleção documental o que reforça o seu valor o seguinte por exemplo que não poderia explicar-se por essa hipótese sensação estranha experimentada por uma criança aí ele abre aspas minha mãe tinha então quatro ou cinco anos quando uma noite despertou de sobressalto ergueu-se da cama e assustou bastante seus pais bradando por três vezes morre 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 no entanto como se tratava de uma criança muito nervosa não se ligou importância ao que se tornou um pesadelo mas durante o dia recebeu-se um telegrama anunciando a morte do avô de minha mãe morte ocorrida precisamente a hora em que acordara gritando acrescentarei que tanto minha mãe como seus pais ignoravam que o velho estivesse doente eis o fato tal qual me foi narrado pela minha própria mãe que conservou uma recordação inapagável dele um dos leitores do departamento de garde que quer assinalar ler este fato inexplicável mas que prefere que seu nome não seja revelado n.s. carta de número 73 continua Flamarion evidentemente neste caso não podemos imaginar nenhuma autossugestão da criança não há apenas laços físicos entre os membros da família entre os avós e netos entre mães e filhos desconhecemos as leis da encarnação existem laços morais a seguinte comunicação foi me dirigida em abril de 1899 abre aspas a minha mãe é muito afetuosa todas as mães o são mas nesta afeição se torna doentia tamanha ela é quando algum membro da família morre fica doente de cama pelo menos oito dias e mesmo nos terceiros e quatro aniversários desses falecimentos ela se conserva no leito dois dias dado a isto vamos aos fatos fui estudante de medicina longe dos meus todas as vezes uma enfermidade me assaltava minha mãe dizia aos que o rodearam aos que o arvadeavam meu filho está doente recebi uma carta de casa contando-me os receios maternos e minha mãe acrescentava ela pretende a todo preço que está fatigado tranquiliza e não se enganava eis o que é mais impressionante por três vezes fui abraçá-la sem me revelar sem me revelar a minha visita a ninguém informara da minha viagem eram me precisas 36 horas para chegar a minha casa a hora em que o correio lá passa já tem ceado ora nos dias em que eu devia chegar minha mãe não queria que eu fosse para a mesa dizendo espero o meu filho e tinha preparado por suas próprias mãos alguns pratos que ela gostava a família graciava com ela vai servir nos aceias esta noite felizmente que não porás de lado a garrafa que tirasses para seu filho a tua extravagância de hoje eu porém chegava e isto aconteceu três vezes no último ano estando na Argélia dirigi-me a França para fazer os exames definitivos não escrevi para minha casa ora na faculdade de medicina onde me encontrava recebi uma carta de minha irmã dizia nossa mãe afirma que fizeste teus exames e que fosses aprovado mas tu se tivestes deixado a Argélia ter nos ia informado disto esta carta foi-me enviada para a Argélia aqui está o que tenho a lhe comunicar se este documento tiver algum dia utilidade para o senhor sirva-se dele mas peço-lhe que publique apenas a inicial do meu nome doutor ponto f ponto ele põe entre parentes dromer essa é a cidade né carta de número 596 um comentário de Flamarion a comoção mental que vai ser descrita é da mesma ordem das precedentes foi-me narrada igualmente como observação pessoal pelo célebre pintor polaco Jean Stika no dia seguinte aliás na seguinte carta de 2 de novembro de 1920 bom são vários e vários casos né então essa nós paramos na página 227 do segundo volume da obra a morte e seu mistério vamos continuar então na próxima oportunidade Senhor Jesus são tantos e tantos fatos e nas nossas observações pessoais conforme citamos anteriormente citando esse ou aquele pesquisador tal qual na época de Flamarion tem lá as suas razões pessoais para para acreditar ou não mas os fatos são inegáveis que se dê explicação que se dê interpretação que queira o importante é que os fatos são inegáveis e diante dessa afirmação nós buscamos a socorro do mais alto para que permitas com que junto a esses fatos cada um de nós nos atentemos passemos a observar tudo que se relacione a nossa própria imortalidade a nossa própria capacidade de sair do comum da matriz para sair do comum do dia a dia das pessoas que nada mais veem que as coisas objetivas que os nossos cinco sentidos se relacionam hoje em dia nós temos a oportunidade de ir além da física quântica nós podemos reconhecer a cidadania da física quântica a qual abre espaço para que nós compreendamos este universo de ondas que coloca um observador coloca um indivíduo como um eu ferindo na ação dos fenômenos da vida do dia a dia abre a nossa mente para que a gente compreenda que todos vibramos que todos influenciamos que todos nos influenciamos reciprocamente e se esses fenômenos até então apresentados nos mostram que é possível o duplo do ser vivente daquele que goza de boa saúde ou seja os fantasmas dos vivos os fantasmas dos moribundos nós seres imortais que vibramos e nos interrelacionamos não importa qual a explicação que se dê que era o indivíduo fóssil essa interpretação para o materialismo puramente ou que era os outros crentes que já reconhecem a própria imortalidade surge então os fantasmas daqueles que já se foram há algum tempo e que dizem estou vivo né Flamarion na obra Narrações do Infinito ele tem oportunidade de acompanhar os últimos momentos de um amigo e também astrônomo também intelectual também interessado nos fenômenos psíquicos e os dois combinam que se possível né dar um retorno né dar um feedback como que é depois que você atravessou o umbral da morte como foi e para sua surpresa a morte se dá né aquele momento em outubro de 1864 em 1866 em outubro este amigo que ele colocou com seu dono Lumen ele retorna um momento em que Flamarion está recolhido em uns castelos de madrugada e ele estava um retiro vamos dizer assim né 50 laudas 50 páginas de um apontamento fantástico aonde Lumen descreve desde aqueles últimos instantes ali em que os dois estão envolvidos naquelas despedidas fama de uma chorando fez uma prece como vida a pedido do abonizante uma prece que ele esqueceu pedaços da oração abre a janela do daquele do quarto do amigo e as flores né o roseiral a beira da janela joga o seu perfume ele olha para a janela o urbanizante e vê capela então essas são as últimas lembranças do urbanizante e ele desperta já em capela e dali faz referências a um estudo dessa viagem que a luz escrava da velocidade inclusive no vácuo né faz e faz toda uma série de apontamentos que foram no ano seguinte em 1866 os apontamentos em 67 em fevereiro na revista século XIX a comunidade científica ficou admirada e recolheu aqueles apontamentos como uma ficção científica em 67 ainda mais dois diálogos em 69 mais dois então ele compõe através desses cinco diálogos a obra que se chama Narrações do Enfim então a gente está citando que Flamarion teve oportunidade de ver despedir-se dele um amigo que lhe apresentou conjecturas que jamais se imaginaria pisando estando aqui no chão da terra foram conjecturas tão inovadoras que Flamarion apesar da amizade que tem com o amigo apesar da lealdade que ambos tinham um com o outro apesar da reverência que Flamarion tinha para o seu mestre que ele chamava esse amigo que desencarnou de mestre ele disse na quarta na quarta entrevista que teve com o amigo desencarnado ele falou poxa depois do que você acabou de falar será que você não está como se diz quase que aproveitando a nossa amizade para brincar comigo quase que quase que ofendeu o amigo desencarnado porque as informações eram tão reveladoras que ele falou assim será que você não é xerazade me contando histórias da mil e uma noites porque era muito para a cabeça de Flamarion que é um mente aberta conforme nós vimos até aqui então o mundo espiritual e eu estou fazendo questão de fazer esses comentários agora porque está iniciando né Pedro Augusto ele está canalizando de uma determinada maneira um grupo de entidades venerandas e de uma maneira muito diferente eu acabei de ler um livro que fala a respeito de um hospital no mundo espiritual no mesmo espaço físico vamos dizer assim mas na outra dimensão do plano espiritual daquele sanatório liberado e a mesma equipe que cuidava do sanatório quando encarnava está lá no mundo espiritual sobre os auspícios de Onyx Barçalufo e ali nesta obra ele fala a respeito da dificuldade que no meio espírita se está tendo para se ter acesso à própria mediunidade é quase que um espiritismo sem espíritos olha que interessante então que novos recursos estão surgindo então um grupo de evangélicos a esposa atual que é a irmã da esposa de Pedro Augusto evangélicas evangélicas de repente estão lá de frente com esses fenômenos mediúnicos aos quais nós estamos nos referindo iniciam um trabalho e como eles saíram das linhas evangélicas eles resolveram montar um grupo que eles chamam de plataforma de oração universalista e este grupo universalista é tão cabeça aberta mas fiel aos valores do Cristo fiel realmente dedicados a reforma íntima ao coração atento às necessidades do próximo ao coração aberto à busca por melhorar a si próprios que ali se agregam pessoas de outras denominações ali estão evangélicos umbandistas candomblessistas está ali a mediunidade né então nessas reuniões íntimas entre as duas irmãs né e os familiares surge Pedro Augusto que se casa com uma das irmãs e a princípio deu muito trabalho um rapaz muito bonito né muito formoso muito inteligente namorador né e de repente surge com ele a mediunidade uma mediunidade fantástica livre dos toques nós vamos dizer assim de toda formalidade que foi colocada em torno da mediunidade todas as precauções que foram colocadas pelos cursos de orientação mediúnica que as casas espíritas apresentam e nos escandaliza e nos escandaliza porque eu também sou espírita no entanto eu vejo nesse trabalho da turma da plataforma de oração como um tapa na cara de todos nós porque nos faz lembrar a espontaneidade da mediunidade nos faz lembrar que quem dita as normas de como tudo deve ocorrer é a espiritualidade as coisas vêm de lá para cá assim como foram as próprias orientações da doutrina espírita e Pedro Augusto é realmente um cara especial ele lê e tem memória fotográfica e o mais interessante ele é corajoso ele é corajoso e assessorado pelos espíritos superiores com pouco tempo pouco três anos aproximadamente de estudo das obras espíritas eu particularmente estou estudando espiritismo estou com 63 anos há mais de 40 anos eu estou muito mais de 40 anos e leio e leio e leio e a coisa não fica na cabeça vocês percebem que à medida que eu vou fazer algum comentário tem hora que eu tenho que pensar às vezes buscar a fonte e ele não ele está ali então essa coragem e as informações antecipadas que vão acontecer posteriormente né Helio Couto Helio Couto é um cientista um pesquisador quem observar o trabalho de Helio Couto e observar o que acontece na plataforma de oração vê que tem uma relação direta é como se o trabalho de um tivesse a continuação no outro né Cryo Lee Carroll no americano ele canaliza um grupo de espíritos denominados Cryo Cryo não é um espírito não é os pulanos ciclano é uma é uma equipe uma equipe veneranda de espíritos que vem certamente de Alciune para frente né espíritos luminários que falam dos mesmos valores que é o corpo de Pedro Augusto e de tantos outros médicos brasileiros mostrando todo um esforço para renovar os corações e Cryo da mesma maneira tem um pensamento universalista ele se apresenta em diversas partes do mundo quando eu falo Cryo através do Lee Carroll e da sua equipe né então olha a concordância né da das informações que chegam então nós estamos num período de transição planetária onde não dá mais para segurar a evolução da compreensão de nossa realidade de mortalidade porque ficaremos milênios certamente presos em um estágio evolutivo num mundo primitivo se não assumirmos essa postura de vibração renovada e suficiente porque o próprio planeta Terra vai vibrar de uma determinada maneira que não cabe mais os preconceitos que não cabe mais a desumanização há necessidade desse processo de misericórdia de piedade de solidariedade sincera para conosco mesmo e para aqueles com os quais nos relacionamos se não não fica por aqui né e vai demorar milênios para retornarmos à Terra tal como aconteceu aos capelinos tem gente de capela que está aqui há milhares de anos e ainda vai ser deportado outra vez porque é remitente vai entrar em mundos primitivos porque apesar desses milênios se arrastando conosco né aqui na Terra irmãos mais mais novos pessoas principiantes nesse processo do autoconhecimento da evolução espiritual eles virão ser deportados novamente então estamos numa escada evolutiva buscando a compreensão de nós mesmos e o nosso esforço apresentando essas obras é para que nós saibamos que desde há muito e há muito material referindo-se a essa realidade que a coisa não é de hoje não é de agora e não é só o nosso meio nunca passa tudo não é de agora não é de agora não é de agora não é de agora Obrigado.